Mato Frima é che, ó que diô saia che aqui, guapa bondi é É gompea no ô, malu mô na lê É gompea no ô, é gompea no Mato Frima não pa ó, é gompea no É gompea no, saia chele no mô de angu é gompea no Mato Frima não pa ó, 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 é gompea no A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL